Fizemos hoje um ato muito importante, dia 14 de dezembro, comemorando os 80 anos da descoberta do poço de produção de candeias. Conseguimos parar os ônibus da refinaria, da Transpetro e aqui do Opicam. E foi muito importante, marcando um dia de manifestação contra a privatização da Petrobras e também em defesa dos direitos dos trabalhadores que estão sendo retirados pelo governo Bolsonaro. Está aí a questão da Petro, da MS, que é fundamental a nossa luta nesse momento para garantir esses direitos e garantir também que a Petrobras não seja privatizada. Tivemos uma boa participação e é isso. Temos que continuar a luta sempre para que a gente consiga esses objetivos e tirar definitivamente esse governo Bolsonaro daí para que o Brasil avance sempre para frente em benefício do povo brasileiro. Temos que continuar a luta sempre para que a gente consiga esse governo Bolsonaro.